E o grupamento Tático Motorizado realizou mais uma apreensão na tarde de hoje. Foram presos dois indivíduos, sendo um deles menor de idade e uma arma. Acompanhe, põe na tela que o povo quer ver. Um menor apreendido, uma arma apreendida e um homem preso. Tudo graça ao grupo Tático Motorizado, que agora já tem mais um reforço. Esta caminhonete e a apreensão do adolescente, da arma e da prisão do homem aconteceu no final da manhã desta quarta-feira, no loteamento Almirante Tamandaré, no bairro Santos Dumont, zona norte de Aracaju. O tenente-coronel Gilmar, que é o comandante do Getã, traz as informações. Menor apreendido, uma arma e um homem. Qual a história disso tudo? Verdade. A nossa guarnição estava patrulhando lá na área do Almirante Tamandaré quando se deparou com dois elementos em atitude suspeita, que ao virem a guarnição, tentaram se evadir. E ao ser feito a abordagem, foi localizado um revólver, ou maior de idade, e eles depois confessaram que estavam indo matar um desafeto. Você usou a arma para quê? Para me defender. E o que foi que houve? Porque o cara me ameaçou, tomou meu celular uma vez aí na porta e me ameaçou. Aí você estava para se defender? Isso. Conseguiu essa arma onde? E hoje que eu tenho... Pagou quanto nela? Dois mil. Dois mil reais? E as munições? As munições também. Já usou alguma vez essa arma? Não, não. Aí você saiu para ver se conseguia ver esse desafeto? É porque ele me ameaçou. Houve algum encontro entre vocês hoje? Não, não. Primeiro não. Tem quanto tempo que ele ameaçou você? Tem dois meses. Dois meses? Então você anda com essa arma há dois meses procurando esse desafeto? Não estava, não. Ele passou por aqui e se eu pegasse eu ia meter mesmo nele. Não vou mentir. Um crime que a gente conseguiu evitar, um possível homicídio que aconteceria na área, uma arma a menos na rua e um elemento preso. No mesmo momento também, no Castelo Branco, um elemento que estava na condicional, quebrou a condicional a ser flagrado com drogas. Estava com pinos de cocaína e com pedras de crack. Então, um trabalho intensivo aí nosso, do extensivo. E o comandante geral pediu que a gente fizesse esse reforço. Como você bem frisou, recebemos essa caminhoneta para poder apoiar as guarnições. E tenho certeza que a gente vai estar fazendo um bom trabalho para a população. Agora, o menor informação é que no início da tarde ele foi liberado. Isso. Logo em seguida, que nós estávamos em patrulhamento, recebemos a informação que o menor tinha sido liberado. Acreditamos que o maior assumiu a responsabilidade e ele, por ser menor de idade, acabou sendo liberado. Agora, comandante, referente a outras apreensões, prisões, o que nós podemos destacar? Bem, como eu falei, o comandante geral tem nos pedido esse reforço, principalmente na Zona Norte, onde tem acontecido vários problemas na questão dos ônibus, transporte coletivo, nas abordagens a taxistas, bicicletas. Então, nós temos feito um trabalho intensivo de abordagens e esse trabalho surtiu em 17 dias a apreensão de sete armas de fogo. Agora, comandante, além da caminhonete, tem carros com plotagem, sem plotagem e as motos, os escorpiões. Sim, estamos bem estruturados, nosso núcleo de inteligência trabalhando constantemente. Temos agora duas viaturas com a promessa de chegar mais caminhonetas para a unidade. Então, é um reforço, acima de tudo, reconhecimento do comando geral da corporação à nossa unidade. Tenente Coronel Gilmar, comandante do Getan. Gilmar Santana, comandante do grupo tático motorizado, os escorpiões, os cavaleiros de aço da Polícia Militar de Sergipe. Direto da Delegacia Plantonista Norte, Marcos Couto. Obrigado, Marcos Couto.